E tem também o unboxing do sneaker. Calma aí, no final do vídeo eu já vou mostrar para vocês. Tchau, tchau. Tô muito atrasado, velho. Tô muito atrasado. Hoje é sábado, eu tenho um trabalho para fazer agora. Tá marcado às 10 da manhã aqui, já são 9 e meia e eu ainda tô tipo 50 minutos do lugar. Então, tipo assim, eu acordei, achei que ia dar tempo, porque eu sei mais ou menos quanto tempo demora de um lugar para o outro, mais ou menos e tal. Mas hoje eu não sei, tá meio chovendo e tal e o trânsito tá completamente louco. Então, é isso. Eu vou mostrando um pouco do caminho para vocês aqui, mas eu tô bem atrasado, então talvez eu não consiga mostrar muito. Mas a gente vai passar pela Golden Gate, então talvez eu consiga fazer um take lá, alguma coisinha assim. E é isso. Eu tenho dois trabalhos hoje para... São dois trabalhos para a mesma empresa, então a gente vai fotografar duas casas para uma imobiliária aqui da Califórnia. E, bom, é isso. Não tem muito mais o que falar. São trabalhos não muito exciting, né? Não são trabalhos muito animadores, mas já é uma fatiazinha ali do bolo, né? Então é isso aí, galerinha. Tô tomando meu café aqui, tive que passar ali no Mac. Peguei um café bem rápido e é isso. Eu acabei nem comendo direito, não comi nem saindo de casa. Tava me trocando, fui olhar o GPS para garantir que já tava atrasado. E, bom, então é isso aí. Deixa eu prestar atenção aqui no caminho. Chegando lá eu já mostro um pouco para vocês e falo um pouco sobre o trabalho também. Vocês não sabem ainda, mas deve estar no título do vídeo aí. Não sei qual o título desse vídeo ainda. Mas eu vou descobrir em pouco tempo. Mas chegou um sneaker animal para mim, cara. Então, já tô até planejando um unboxingzinho ali. Vou fazer um videozinho para vocês e depois eu volto para falar um pouco melhor dele. Beleza? É isso aí. Deixa eu seguir o caminho aqui que eu continuo bem atrasado. Hey, guys. I'm back. É isso aí. Terminei a casa lá. Tudo certo. Cheguei atrasado pra caramba, mas não tinha ninguém. Então, tudo tranquilo. Tô indo para a segunda casa agora, né? Para o segundo appointment do dia, segundo trabalho. E é isso aí. Eu vou colocar um pouquinho aí para quem tiver com curiosidade ver mais ou menos aí como é o meu trabalho. É um deles, né? Uma das vertentes aí que eu faço aqui. Bom, então é isso aí. Tô indo para o meu próximo trabalho e depois disso aí eu volto para falar um pouquinho mais com vocês aí. Talvez eu pare para comer alguma coisa e vou mostrando um pouquinho do caminho aí e tudo mais. Beleza? É isso aí. Já volto aí. Tô cansado. Bom, é isso aí. Terminei os trabalhos de hoje. Agora tenho mais uma hora e quinze até eu chegar no meu apartamento. Agora são quatro e quarenta. Eu vou chegar lá quase praticamente seis horas. Mas é isso. Aí talvez mais à tarde eu vou... Como aqui a gente tá no horário de verão, tá anoitecendo oito e quarenta e cinco, nove. E tá tipo quase de dia ainda. E... Talvez eu vá numa TJ Maxx, uma Raw, sabe? Aquelas lojas mais baratas aqui dos Estados Unidos. Que eu tô precisando comprar umas meias. E aproveitar também que hoje é sábado. Como eu trabalhei na parte da manhã agora. Eu consigo dar um rolezinho mais à tarde. E aí eu vou mostrando para vocês um pouco do caminho, um pouco da loja. Caso eu compre alguma coisa eu mostro para vocês também. E tem também o unboxing do sneaker. Calma aí. No final do vídeo eu já vou mostrar para vocês. Deixa eu me mover logo aqui porque senão vai demorar demais para eu chegar. Isso aí. Será que vai cair a câmera? Eu acho que não vai cair, mas vai ficar tremendo. E não é muito bom andar com a câmera aqui, né? Se eu só me ver, o bicho pega. Mas é isso. O sistema de foco é como R$700. É um pouco mais caro. É um pouco mais caro. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto